Curitiba tem um carnaval considerado alternativo, com festividades diferentes das tradicionais. Uma das atrações que já virou uma tradição na cidade é o Zumbi Walk. Cozinheiros, palhaços, noivas, bruxas e caveiras de todos os tipos e para todos os gostos. Adultos, crianças, bebês e famílias inteiras. É, milhares de zumbis invadiram o calçadão da 15. Teve personagens de contos de fada, como a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal. Homens sem cabeça e até performance das piratas que prenderam uma sereia. Quem caprichou no figurino e na maquiagem de morto-vivo parou muitas vezes para fotos, que vão, é claro, servir de inspiração para o ano que vem. A caminhada começou na Boca Maldita e seguiu aterrorizante até a Praça Generoso Marques, onde um grupo de dança reviveu o Thriller de Michael Jackson. Este ano, o trajeto foi mais curto. A décima edição da Zumbi Walk acabou na Santos Andrade, com shows de pelo menos quatro bandas. Cada ano está tendo mais coisa, né? Este ano também a gente colocou as oficinas de maquiagem. Então, durante todo o mês de janeiro, fevereiro, teve oficinas, o pessoal aprendeu a se maquiar. Então, o pessoal está mais ligado em relação a isso. E a ideia é para o próximo ano também as oficinas de Thriller, para ter muita gente dançando junto com o pessoal. Muito legal, muito divertido. Dá para ser famosa por uns minutos, assim, todo mundo quer tirar foto. Estou gostando, estou gostando. É muito legal. Você pode interagir com as pessoas, assim, sem ter vergonha. Porque eu sou muito tímida, mas tipo, falando com todo mundo aqui. Este ano, eu investi na noiva e no noivo. O noivo também está aí? O noivo está aí. Tudo quebrado? Tudo quebrado. Não teve o após, até a morte no Separe, está junto ainda. As pessoas capricham muito, os curitibanos estão muito de parabéns. Amo Curitiba. O mais interessante disso tudo é o que nós costumamos falar sempre. Imaginávamos no início que seria uma brincadeira para alguns poucos. Uma coisa que, no primeiro momento, era tão destoante. Hoje está integrada, hoje é parte da cultura carnavalesca curitibana nas várias faces que a cidade vem desenvolvendo. O legal é que a cada ano surgem outras coisas. Ainda veremos eventos tão interessantes, tão criativos quanto, e grandes também. Todos em harmonia, ocupando o mesmo feriado. É uma festa que cresceu realmente bastante. Você viu aí a Santos Andrade, a praça praticamente tomada.